Caríssimos irmãos, amadas irmãs, a nossa saudação franciscana de paz e bem. A igreja celebra neste final de semana o vigésimo terceiro domingo do tempo comum, iniciando aí o mês da Bíblia. O mês de setembro é o mês da Bíblia, um mês dedicado à leitura atenta e orante da Bíblia. E nos apresenta aí o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 18, versículos 15 a 20, e nos diz Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sóis contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos dê ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, este discurso do Evangelho de Mateus, o quarto discurso, o quarto grande discurso do Evangelho de Mateus, conhecido como o discurso comunitário, vessa sobre as relações entre os membros da comunidade, as relações fraternas. Somos irmãos, e por sermos irmãos, devemos amar-nos mutuamente, apresentando-nos aí a forma ou modelo da correção fraterna e da oração comunitária. A correção fraterna e a oração comunitária tornam-se requisitos básicos para serem seguidos a fim de corrigir o irmão e evitar o escândalo. Por isso, deve-se seguir alguns passos propostos por Jesus. A correção em particular, a correção com o número mínimo de pessoas, duas ou três testemunhas, e a correção comunitária, conhecida aí como a Igreja. Neste sentido, se vê realmente que a vida em comunidade é importante, mas deve existir o respeito mútuo, para que não seja a vida fraterna banalizada e nem desfeita por motivos desnecessários. Por isso, este Evangelho nos apresenta estes passos de Jesus, para que vivamos unidos na oração e na comunhão fraterna. Que o nosso Deus, o nosso Pai bondoso, possa nos conduzir a uma vida comunitária mais fraterna e justa, para que assim, vivendo os laços de fraternidade, respeitemos os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem.